O segundo turno das eleições municipais aqui em Santa Maria, quando os eleitores foram às urnas para escolher o prefeito de Santa Maria para a partir de 2021, janeiro de 2021. Conforme a Brigada Militar passou para nossa produção, as eleições ocorreram de forma tranquila. Até as 4 horas da tarde, foram três ocorrências registradas. Uma denúncia de um mesário supostamente embriagado, uma denúncia de boca de urna e também uma denúncia de briga entre duas pessoas nas proximidades da escola Caique e Luizinho de Grande. No turno da tarde, a Brigada Militar disponibilizou 124 policiais e 32 viaturas. Daqui a pouco, às 6 horas da tarde, nós voltamos com mais um boletim com os dados da apuração, informando a você quanto já foi apurado dos votos aqui em Santa Maria. Fique conosco. TV Câmara, eleições 2020. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho